Olá turminha do quinto ano, tudo bem aí com vocês? Vocês são todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou professora Nalu e hoje estou aqui para uma aula de ciências. A aula passada a gente estudou sobre a lua. Hoje a gente vai falar das fases da lua e para isso eu trouxe a professora Juliana, professora de ciências do quarto ano. Bem-vinda professora. Obrigada. Olá galerinha do quinto ano, eu sou a pro Juliana Nadeu, vim participar de acho que é uma brincadeira aqui sobre a lua. Estou empolgadíssima aqui. Estou vendo. E a professora Juliana, é claro, já fez essa aula lá com o quarto ano e sabe tudo sobre lua. Eu quero agradecer também a participação do pessoal de Libras, né professora Juliana? Que está aqui ajudando a gente na aula de hoje. Pro Ju, vamos ver qual é o título da aula? Você tem ideia de qual seja? Olha lá. Até a lua tem fases. E professora Ju, eu pensei numa música quando estava colocando o título dessa lua, dessa lua, perdão, desta aula. Eu pensei naquela música que a gente fala que é complicada e perfeitinha. A gente tem fases, né? Todo ser humano tem fases. Sim. Agora, se a gente tem fases, por que a lua não poderia ter mentido, né? Pois é. Tem uma fase que ela está mais cansada. Eu estou nessa fase aí. Eu também estou. E eu acho que a turminha lá do quinto ano também, viu? A gente tem férias, né? Natal. Até aqui nas últimas aulas assim, ó. Ai, chega, chega, não é? É verdade. Parece que quanta gente mais corre, parece que estão puxando as férias cada vez mais para trás. Pois é. Coisa? Acho que é a influência da lua. Eu acho. Eu acho que é porque a gente vai entrar a partir de amanhã na lua nova. Então, assim, a minguante está tão minguada que ela esqueceu de sair do lugar. Ai, a lua nova traz novas esperanças. Ótimo. Férias. Vamos lá, então. Vamos ver qual é o título. O título, não, perdão. Então, a habilidade de hoje. Olha lá, professora Juliana. Hoje a gente vai trabalhar a EF05C12 para falar sobre a periodicidade das fases da lua. Tá bem? A professora Juliana é craque nessa aula. Olha lá. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos conhecer as fases da lua vistas através da observação direta do céu, relacionando seus movimentos à posição em que você se encontra. Então, a posição, professora Juliana, a posição que a gente está aqui na Terra é como a gente vê a lua lá no céu. Ah, certo. Então, a gente sabe que a Terra está inclinada, eles já estudaram isso. Hora nós estamos mais distante da lua, hora nós estamos mais próximos. Sim. E a observação vai ficando melhor ou um pouquinho mais difícil, mas sempre dá para ver. Tá. Tudo bem? Certo. Então, a professora Juliana já está se informando aí da nossa aula. Sim. E olha lá, professora Ju, vai na telinha aí para eles as fases da lua. Sim. Certo? Aham. Então, a gente tem aí a primeira imagem, a primeira lua, ela é aminguante. Ah, tá. É quando está entrando a sombra, certo? Está passando a sombra ali da Terra, porque a lua também faz movimento, você sabe disso, né, professora? É, ela dá a volta em torno do planeta Terra, ela dá a volta nela mesma, a rotação. Isso. E dá a volta em torno do planeta Terra, que é a translação. Isso. E ela também faz o outro movimento, que é que ela dá a volta em volta do Sol, ela fica entre o Sol e a Terra. Ah, então ela gira assim, gira assim e gira assim. Isso mesmo. Tudo ao mesmo tempo. A lua, por isso que ela tem fases, tinha que ter fases, né? Se eu rodasse tanto, professora Juliana. Ah, era para ficar doidinha mesmo. Com certeza. Então, vamos olhar lá na tela. A primeira, a sombra está entrando. Quando a sombrinha está entrando, ela está minguando, o brilho está acabando. Tá. Certo? Depois, está cheia, que nem a professora Nalu, bem redondinha, bem brilhosa. Você sabia quando a lua está cheia que acontece a super lua, professora Juliana? Ah, eu sabia que quando a lua está cheia que tem lobisomem. Também. Mas acontece a super lua, porque ela fica mais próxima da gente. A gente acha que ela está maior, mais brilhante, mas não é, porque ela está mais próxima da gente. Entendi. Depois, aí na nossa tela, a gente tem a crescente e, por último, a nova. A nova, a gente não consegue ver nada. Só um filetinho. Só um filetinho, porque aí a sombra cresce. Ela está começando de novo, né? Isso, ela está começando de novo. Ah, professora Juliana, você sabia, e aqui embaixo acho que já vai aparecer, que a lua, ela leva em média de sete a oito dias para trocar de fases? Eu sabia. Leva quase, ou passa uma semana, ou dá uma semana? Por isso que tinha o calendário lunar, porque as fases da lua, elas duram cerca de sete dias, uma semana. E aí as pessoas começaram a contar os dias aí pela mudança de fases da lua. Muito bem. Dependendo se você está no hemisfério norte, às vezes é sete dias. Às vezes quando você está no hemisfério sul, dá uma base de oito dias. Isso, por isso que também dá o mês, porque daí era assim, lua nova, crescente, cheia, minguante, quando acaba, volta para a lua nova. Troca o mês. E aí troca o mês. Olha, não falei que eu tinha que trazer a professora Juliana para essa aula? Falei, ela sabe tudo sobre luas. O pessoal do quarto ano já estudou as luas, né professora? Vamos ver então aqui, olha só, eu trouxe a imagem, essa imagem é da lua nova, porque fica só um risquinho aparecendo. Sim. De luminosidade, do brilho que ela pega do sol. Sim. Ela está mais, com mais sombra, como se fosse, eu falei na outra aula, como se fosse a copa de uma árvore, que o sol fica atrás e faz a sombra. Sim. É a mesma coisa a lua. Tá bom. Tá bom? Aí, professora Juliana, eu coloquei um texto bem pititico aí para a gente ver, ó, que a lua nova, ela encontra-se posicionada entre o sol e a terra, por isso não conseguimos observá-la nessa fase. Certo. É a fase que faz a, é a fase do lado escuro da lua. Sabia que tem o lado obscuro da lua? Sei. Então, é essa fase. Eu vi esse filme também. Você também viu? Professora Juliana viu tudo, gente. Professora Juliana é bem linda. Era um filme de super-heróis e aí chamava o lado escuro da lua. Uau. Assistam. Coloquem aí nos sites de busca que acham, né professora Juliana? Isso, daqueles veículos que viram robôs, os robôs que viram veículos. Ah, então, é muito fácil. Agora vocês mataram a charada, porque também... É isso mesmo. Eu que quase não assisto filme, já matei. Olha aí na tela, Prô, a lua crescente. Então, ela cresce porque a sombra vai saindo, vai mudando a sombra que está fazendo, né? Da nossa terra ali com o sol e vai aparecendo a parte luminosa dela, a parte brilhante. Vai crescendo a luz da lua aí. Muito bem. A iluminação da lua. Dizem que é muito bom cortar o cabelo nessa fase, professora Juliana. Porque cresce mais rápido o cabelo, né? É. É, faz parte do calendário lunar também, não é? É. A gente querer assim. É que, na verdade, a lua, ela influencia muitas coisas na terra, né? Muito. A nossa vida, às vezes, não é nem o cabelo que cresce, mas ela influencia, por exemplo, as marés, né? Sim. Se elas estão cheias ou baixas, as marés também, o período de caça dos animais. Os ventos. Os ventos. Enfim. Rebrindo a lua. O vento está mais forte ou está mais fraco. É verdade, Bru. Aí a gente colocou aí, vamos ver a próxima lua? Que é a lua cheia. Essa é fácil. Até brinquei com os alunos na outra aula, que é quando a gente consegue ver o guerreiro, né? Aquele guerreiro Jorge matando o dragão. Ah, é. Em cima do cavalo, né? Não, você viu. Olha, professora Juliana, essa parte aqui mais escurinha, será que o oráculo consegue colocar na tela para a gente mostrar aqui? É. Isso, ó. Essa parte aqui, ó, é o dragão e aqui a gente vê, eles falam que a gente consegue enxergar um guerreiro. Ó a espada ali, ó, tá vendo, ó? Matando o dragão, a cabeça do dragão aqui. É, professora. Olha, precisa estar muito iluminada para conseguir enxergar isso que você está enxergando, né? Professora Juliana, a gente já estudou lá na super lua, dá para ver. Ah, tá bom. Quando tiver super lua, você vai lá, tá bom? Tá bom, então. E usa a sua imaginação também, né, professora Juliana? Ah, ok. Ah, tá vendo? Que nem as nuvens no céu. Elas não têm formato? Quando a gente fala, olha, parece um ursinho. Tá. Bora nós. Bora. Olha só, a lua cheia é quando o brilho está total. Ela reflete todo o brilho do sol. E ela se localiza entre o sol e a terra, na verdade, né? A Proana Lua botou a lua, mas é a terra. Ou a terra está localizada entre o sol e a lua. Então você consegue ver o brilho total. Adoro essa parte. Professora Juliana, eu queria ir na, sabe, na lua. Eu queria ir num foguete. Eu queria. É? Calar a flutuinha. É bom porque lá a gravidade é mais fraca, né? E você meio que flutua assim, ó. Isso. Doei. Até que os astronautas usam as roupas bem pesadonas para ficar mais coladinho no chão. Exatamente. Aí a gente tem a lua minguante. É aquela que mingua, aquela que acaba. Que nem nós, as nossas forças agora, no finalzinho. Estão minguando. Estão minguando junto com a lua. Então a gente tem mais sombra e menos brilho. Só que pelo lado direito, professora Juliana. Mas aí logo depois dela, não se preocupem que vem a lua nova e começa uma nova fase lunar. Muito bem. Boa. Professora Juliana. E aí tem aí para o pessoal na tela, né? Um pouquinho mais da parte científica. E a gente consegue ver só um quarto da totalidade. Certo? Certo. E agora, tchan, 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 tchan. Uhul. Hora do jogo, gente. A professora Juliana, e vai ficar a regrinha aí para vocês olharem no slide. A professora Juliana, foi ela a criadora do jogo. Professora Ju, conta para a gente como que foi esse jogo. A gente vai brincar de morto vivo. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês. Façam os desenhos ou as fotos das fases da lua e posicionem no chão aí da sala de aula em quatro lugares diferentes. A professora vai falar uma fase da lua e você tem que correr até ela. Muito bem. Ou se você não tiver espaço para correr, pode fazer que nem a gente fez aqui, né, Pro? Isso. Faz as imagens das fases da lua e aí, quando a professora falar uma fase da lua, você tem que levantar e mostrar para a galera. Quem acertar, ponto. Quem errar, não, ponto. Tá bom. Então vamos fazer um teste? Vamos. Começar o teste, hein? Vamos pela mais difícil, professora Juliana. Cheia. É mais fácil, pronto. Lua cheia. Muito bem. Consegui enxergar o dragão agora, professora Juliana? Não, eu vou pegar depois e vou ficar olhando. Professora Juliana, ela vai ficar examinando com uma lupa. É. Muito bem. E agora a nova. Lua nova. Lua nova. Muito bem. Minguante? Peraí, Pro, tem que ser devagarinho aqui para todo mundo poder ver o buraco. Ah, eu esqueci. Minguante. Isso. Crescente. É, crescente. Crescente. E aí vai acelerando, não é, professora Juliana? Vai, acelerando. Cheia. Cheia. Nova. Nova? E não deu tempo de o oráculo pegar? Minguante. Minguante. Vou mostrar aqui o oráculo. Aí. Muito bem, nós quase deixamos o oráculo doido, coitado do oráculo. Bom, professora Ju, enquanto eles vão brincando lá, a gente vai colocando aqui a atividade que eles farão, tanto no livro quanto fora, e pesquisar as fases da lua em relação às marés. Deixei de atividade. Ok. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre as fases da lua, observando o céu ou as imagens. Próxima aula, a gente vai ter as retomadas de conteúdo. Obrigada, professora Ju. Enquanto eles vão avaliando nossa aula. Obrigada, professora Ju. Agradeço a participação. E até o ano que vem? Até o ano que vem. Tchau, gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto